Dê uma mensagem assim pra gente Fala aí alguma coisa bacana Oi, eu sou da banda Reprise Agora Nós Estivemos aqui Graças a Deus Muito graças a Deus Muito graças a Deus Muito Um processo legal Daqui a Goiânia Cuiabá O profissional Em Fortaleza A nossa banda Está aqui Reprise Está aqui, a reprise Ei, ei Ó, tem Três, quatro Ei, gente, tá certo Reprise Muito, muito, muito obrigado Reprise É reprise Muito obrigado Eu sou da banda Reprise 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 Fala certo Graças a Deus Muito graças a Deus Muito graças a Deus É você Vai ali pra perto do ônibus Pra você ir mandando a entrevista mais massa Ó aí Aí, aí perto do ônibus Aí Fala aí Eu Nós estamos Nós Ganho dinheiro Como é o nome da banda? Reprise 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 Qual o nome da banda? Qual o nome da banda que a gente escutou pra fazer a gravação aqui? Não, é O nome da banda? Deixa eu cantar aí Deixa eu cantar aí Tem hora que Ih, Juana Tá Mulher chove Em cima Mulher chove Em cima Eu sou seu pampa Seu show foi bacana, viu? Foi bacana mesmo Graças a Deus Eu Aonde eu ando Meus amigos Meus amigos Comigo Faz quanto tempo que você toca na banda? Reprise 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 Três anos É Três anos Tempo do EG Tempo do EG Ó Ei Ei Nós fomos em São Paulo É Nós fomos? São Paulo É Aí eu vim Pra Minas De Minas Aí Tem uma vaguinha pra mim não Pra que tá melhor do que nós É